Meu nome é Márcio Silmeiro, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, e o diocese de João Pessoa, na Paraíba. Esse vídeo é fruto de um artigo escrito pelo nosso bispo primais da Igreja Anglicana no Brasil sobre uma igreja sacramental, Bispo Miguel Uxoa. A Igreja de Jesus Cristo é, em seu todo, uma igreja sacramental. Se considerarmos a palavra sacramento em sua etimologia, ela traz um claro e indiscutível significado. Se considerarmos a religiosidade e os significados que foram adotados ao longo dos séculos, se torna uma polêmica. Há um problema aqui com as tradições eclesiásticas. Por conta delas, alguns grupos rejeitam o uso do termo por não desejarem serem identificados como parte desse ou daquela tradição cristã, mesmo que utilizem eles um termo paralelo que traz um significado semelhante. Algo que somente a indiosicrasia humana pode explicar. Na raiz, a palavra sacramento traz o seguinte significado. Sacramentum, de latim, sacer, sagrado, sacrare, da caráter sagrado e consagrado, processo civil, juramento militar, juramento, eclesiástico, segredo, revelação do evangelho, mistério, santo mistério. No uso antigo, traz a ideia de um juramento, ação de jurar, de prometer solenemente. A tradição do grego traz a palavra mistérium, mas não tem a conotação de mistério no sentido misterioso ou segredo. Seu sentido é oculto, infável, gradioso, incompreensível. O plural do mistério, por isso algumas confissões cristãs usam o termo santo mistério. Algumas confissões reformadas usam a expressão ordenança para o batismo e a ser do Senhor, o que se alinha com o pensamento histórico das denominações pré-reformadas e da igreja indivisa, como o catolicismo romano, o anglicanismo e a igreja ortodoxa. Mesmo entendendo-se que cada uma dessas tem uma compreensão particular, mas que isso não leva à descaracterização do termo na sua mais remota origem. A definição de sacramento dada por Agostinho de Ipona é que eles são sinais visíveis de uma graça invisível e que deveriam ter sido instituídos diretamente por Jesus Cristo. Ainda segundo Agostinho, um sinal é tudo aquilo que além de atuar por si em nossos sentidos, nos leva também ao conhecimento de outra coisa concomitantemente. Segundo ele, os sacramentos pertencem à categoria dos sinais, porque nos mostram exteriormente, por certa imagem e semelhança, o que Deus opera interiormente em nossa alma, pelo seu poder invisível. A reforma trouxe a consciência de que os únicos instituídos diretamente por Jesus Cristo foram a ceia do Senhor, a Eucaristia e o Batismo. Algumas confissões reformadas consideram como ritos sacramentais que mesmo não tendo sido instituídos por Cristo, têm o peso da igreja, contêm princípios bíblicos valorosos que podem ser incluídos e conceito de missão sacramental, sendo eles a confirmação, a profissão de fé, penitência, unção, oração pelos enfermos, ordens e o casamento. O ser humano é o sinal mais perfeito da criação. Ele é um ser sacramental porque foi criado a imagem e semelhança do próprio Deus. Todos os outros sinais, para serem entendidos, supõem um relacionamento em profundidade entre o homem, o mundo e Deus. O ser humano é o destinatário da missão da igreja. Evangelização se torna pelo próprio sinal de Jesus Cristo em meio ao mundo. A igreja de Jesus Cristo é a extensão do próprio Cristo, a sua face perceptível nesse mundo, e tem como propósito a mesma missão de Jesus, mostrar a face do Pai. Conhecida como seu corpo místico, ela tem como membresia todos aqueles que, introduzidos nela pelo batismo, sacramento, formam um corpo, um sacerdócio santo, e sua mais profunda e pertinente marca é a sua ação missionária, que prega o arrependimento e a aceitação do sacrifício de Cristo como o único meio de graça para a salvação. E isso, sem qualquer sombra de dúvidas, é parte de sua missão sacramental. A face sacramental da igreja realiza a missão de Jesus, e como dissemos, o batismo vai ser parte, precisa, dessa missão, pois temos como prerrogativa não ser apenas um rito de passagem, e sim envolver o ensino e multiplicar discípulos, cumprindo a grande comissão, que eu considero a mais sacramental das missões, a saber, cumprir o maior desejo do Pai. Que nenhum se perca. A missão de levar as pessoas a Cristo, ensiná-las e batizá-las, é a missão de cada membro da igreja, e assim entra na perspectiva da missão sacramental. É importante esclarecer que a missão sacramental, ou o fato da nossa igreja ser uma igreja sacramental, nada tem a ver necessariamente com o caráter solene litúrgico ou formal das celebrações. Podem existir comunidades que se expressam dentro de uma perspectiva litúrgica, mais pesada, formal, solene, e ao mesmo tempo não tenham nenhum envolvimento com a missão sacramental. Ao mesmo tempo que igrejas, sem uma tradição litúrgica, histórica, e de expressão mais contemporânea, podem estar totalmente envolvidas com a missão sacramental. Resumindo, isso pode dizer que o conceito de missão sacramental, ou igreja sacramental, não é necessariamente igual à igreja litúrgica ou tradicional. A missão sacramental se expressa nas palavras de Jesus em Mateus 28, 18 ao 20, sendo esse o maior sinal de que a igreja está associada com o sentido real do que significa sacramento, ordenança, mistério. A igreja sacramental entende que no batismo somos inseridos no corpo e convocados como membros desse corpo a cumprir os propósitos de Deus. Ela se vê como um instrumento em meio a nunca como um fim em si mesmos. Na ceia do Senhor Eucaristia, ela entende que esse sacramento nos faz relembrar o sacrifício e celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Em nenhuma hipótese pode deixar que tudo isso seja em vão. Assim, ela entende que a sua missão está totalmente envolvida com esses sacramentos e que eles são também a fonte de sua inspiração. Se você gostou desse vídeo, então curte agora mesmo, dá um like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se inscreve no canal, aciona o sininho, para sempre que eu faço uma postagem, você possa então receber esse conteúdo para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe.